Mais um minuto eleitoral na área e hoje o tema a respeito da propaganda eleitoral, um dos aspectos alterados pela lei 13.165 de 2015, que se refere ao tamanho dos nomes do vice e dos suplentes para os cargos eleitos majoritários. Quando eu falo eleição majoritária, eu me refiro a quatro cargos, os chefes dos poderes executivos, presidente, governador e prefeito, e o senador, que também é eleito pelo sistema majoritário de um único turno, onde nós temos não vices e sim suplentes. A lei 13.165 de 2015 altera o dispositivo da lei das eleições, que trata sobre o tamanho dos nomes dos vices e dos suplentes. Antes, a lei previa que o tamanho do nome do vice e do suplente não poderia ser inferior a 10%. Com a edição da nova lei, nós tivemos um aumento do tamanho desses nomes de vices e suplentes. Não poderá ser inferior a 30% do tamanho do titular. Seja para presidente, governador e prefeito, em relação aos vices, então, vice-governador, vice-prefeito e vice-presidente, o nome desses vices não pode ser inferior a 30% do nome do titular. E também, no caso do senador, que o nome dos suplentes não poderão ser inferiores a 30% do nome do titular. Guarde esse percentual, porque sofreu alteração. Antes, era no mínimo 10% e agora, no mínimo, 30% do nome do titular. Ficou claro? Veja só o exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui, eu tenho o nome do prefeito. E embaixo, nós temos o nome do vice, que não poderá ser inferior, então, a 30% do nome desse titular. Está certo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo Minuto Eleitoral. Tchau, tchau! Tchau, tchau!